Para determinadas pessoas, o fazer uma terapia é status. E aí diz, eu estou sendo acompanhada por terapeuta, eu tenho um psicanalista, eu sou psicanalizado, vou sempre ao psicanalista, para determinadas pessoas. Para outras, um paciente meu, há algum tempo atrás, me disse que eu não chamasse ele quando eu abrisse a porta pelo nome, para que as pessoas não identificassem que ele estava em uma sala de espera de um psiquiatra. Ainda existe esse preconceito de ser levado ao psiquiatra. Eu lhe digo que não só pelo paciente, muitas vezes também pela família do paciente. Às vezes a família entende que tem que levar ao psiquiatra, é uma ajuda, é uma orientação que vai ser dada, é alguma coisa que vai ser mudada naquele ambiente e naquele indivíduo. E é uma dificuldade que compromete quem tem o sintoma. Eu acho muito legal isso que a senhora trouxe, porque é um status de fato, né? No Twitter, que é uma das redes sociais mais loucas, que mexe com a saúde mental das pessoas, por exemplo, onde surge o cancelamento e todos esses modismos. Fazer terapia é um status. Todo mundo tem que fazer terapia. Inclusive, essa é uma frase muito falada e eu queria saber da senhora. Todo mundo tem que fazer terapia? Não necessariamente. Eu tinha um amigo que dizia que há pessoas que já são terapeutizadas por Deus. Já nascem terapeutizadas. Não necessariamente. Uma grande maioria eu acho que sim. Sim. Eu tenho um livro que dizia que é bom. Eu acho que sim. O que é isso?